Convidamos você para viajar conosco em uma nova direção. Começa agora! Novos rumos, ligue e participe! Coordenação e apresentação, Edivaldo Roberto de Oliveira. Olá, queridos, queridas, ouvintes e internautas da Rádio Rio de Janeiro. Esta é mais uma edição do programa Novos Rumos. Como sabemos, o programa pretende abordar temas de atualidade, trazer à nossa reflexão conhecimentos, informações que nos permitam melhor entender o momento atual. O Atlas da Violência, que conta com pesquisadores do IPER, que é o Instituto do Governo Federal, voltado para pesquisas e elaboração de políticas públicas, recentemente lançou a edição de 2019 do Atlas da Violência. Quando examinamos a situação do estado do Rio de Janeiro, que ali é apresentada, ficamos, e não poderia ser de outra maneira, muito preocupados. Porque aquilo que está no nosso dia a dia, que nos chega através da mídia, nem sempre damos conta. Mas a pesquisa é muito clara. Vem crescendo, infelizmente, nesses últimos anos, a violência. Ou seja, a nossa cidade, ou as cidades, tornaram-se perigosas para crianças e adolescentes. Há um número expressivo de adolescentes e jovens que morrem por homicídio. E, sobretudo, em determinados territórios, considerados áreas perigosas ou até áreas marginais da cidade. Ficamos assustados, preocupados em circular pelas ruas da cidade, de viver o lazer, sair para fazer visitas familiares, etc. Então, como entender o que está acontecendo? a partir da pesquisa do IPEA, retratada no Arco da Violência, recentemente, realizamos um seminário por quinta-feira passada, para tentar entender o que está acontecendo. E aí, contamos com a participação de especialistas, entre eles, o Biratã Ângelo, que é um especialista em segurança pública com formação, experiências internacionais. Além de tudo, ele hoje encontra-se na academia, é mestrando. E suas pesquisas que se volta para a elaboração da dissertação de mestrado, tem exatamente essa preocupação. Os territórios, os violentos, enfim. Então, queremos ouvir o Biratã Ângelo. Vamos passar a ele a palavra. Não há um depoimento gravado. A questão dos territórios e do desenvolvimento social e das inovações sociais. Quando nós percebemos, e vamos tomar por base a área metropolitana do Rio de Janeiro, percebemos o seguinte, há desenvolvimento social nos espaços, há possibilidade de pacífica convivência no seio da sociedade, percebemos que se observarmos os índices de violência e criminalidade do Rio de Janeiro de uma forma geral, sem fazermos o georreferenciamento e a decodificação de quem são algozes e vítimas, nós vamos entender que não há essa possibilidade. Porém, o Rio de Janeiro é marcado por espaços maravilhosos, que ele dá o nome de Cidade Maravilhosa, por exemplo, e esse nome, esse título de Cidade Maravilhosa, ele é partilhado com o seu entorno, com a sua área metropolitana, nós percebemos o seguinte, há espaços privilegiados no sentido do desenvolvimento pela preocupação das políticas públicas voltadas à urbanização, à ornamentação desses espaços, aos aparelhos de poder público, de saúde, educação, lazer, também pelo setor privado, que vai colocar seus melhores aparelhos nos espaços mais bem privilegiados, que são, inclusive, compartilhados com moradores do Rio e com visitantes, quer sejam brasileiros ou, em especial, visitantes estrangeiros e turistas, que mantêm ainda, por mais que se diga que não, acesa a chama do turismo no Rio de Janeiro. Esses espaços, eles, consequentemente, são da maior preocupação do poder público no sentido da segurança. Nesses espaços, a segurança, ela tende ao preventivo mais do que ao repressivo. Por quê? Também, por outro lado, as forças criminais, as ações criminais, as ações criminosas, são menos violentas nesse espaço do que nas áreas abandonadas pelo poder público. Ora, então nós temos desenvolvimentos separados que podem ser georreferenciados e que, quando nós vamos perceber mais a miúde, entendemos que eles estão destinados em paralelo com a violência com as classes menos favorecidas em termos econômicos e financeiros. Ora, o que nós temos no cenário? Senhora Garmas, quais são os pontos mais violentos do Rio de Janeiro? Nós vamos encontrar alguns espaços, favelas verticais ou favelas horizontais ou espaços um pouco conhecidos pelos habitantes da cidade porque ficam distantes não só geograficamente do centro, mas distantes dos aparatos de governo. esses espaços eles são disputados por dois tipos de dominadores do território. Os narcotraficantes e um grupo novo que são os milicianos. Daí vem a primeira pergunta estruturante. Se tráfico vem de drogas e se propulga com arma e munição e milicianos vem de serviço, serviços esses que o poder público não chega naquele espaço, se chega claudicando, se o serviço não chega adequadamente, por que o indivíduo vem brigando? Porque tanto no tráfico quanto na milícia ela trabalha com ilegalidade, com irregularidades. Irregularidades, ilegalidades, consequentemente, aquelas pessoas que estão envolvidas nas suas atividades praticam crime e razão pela qual eles têm que ter o domínio do território. Qualquer dos espaços que nós entendemos como de máxima violência eles vão ter as mesmas características entre si. Um, abandono das políticas públicas ao longo da história do espaço. O máximo que se encontra lá são aparelhos de educação que não são tão privilegiados como dos espaços mais seguros ou mais bem visitados ou mais atendidos. Consequentemente, a qualidade do ensino ali não é adequada. Aparelhos de saúde que também sofrem o mesmo deste caso. Aparelhos de setor privado que não são os mesmos que estão nos espaços o banco não é igual o mercado não é igual o posto de gasolina não é igual nada até mesmo os supermercados onde existem os shoppings e supermercados são totalmente diferentes os postos e gasolina e consequentemente as ações é a polícia que está mais presente ali mas ali a polícia recebida ela é recebida com violência e consequentemente generaliza o uso da força o excesso da força em todo aquele espaço porque ali é onde os policiais mais sofrem de suas violências também. Ora o que nós temos nesses espaços? Pois bom em razão do domínio territorial ou melhor o domínio territorial que vem em razão do abandono da inexistência do poder público tomando conta efetivamente não só com polícia mas levando todos os seus serviços nós temos o seguinte os serviços públicos que deveriam ser fornecidos eles são desviados eles são são usados furto de energia aí você tem o famoso gato de energia furto de energia que é restribuído pelaquela área furto de água ou distribuição de gás e outros produtos como televisão a cabo eles são feitos por quê? por empresas clandestinas até mesmo para se colocar uma atividade de mercado uma loja um bar um um equipamento de mercearia uma padaria essa autorização não é dada pelo poder público ela é dada para aquele que detém o domínio do território ora quer seja ele do tráfico quer seja ele da milícia ou seja o negócio do tráfico que é a venda de drogas ele não necessariamente é o mais importante dos negócios ele perpassa por uma toda uma atividade econômica financeira desenvolvida por ações em tese não ilegais mas que estão sob a marca da ilegalidade até mesmo o tráfico para que ele funcione e lá não fabrica droga lá não fabrica arma lá não fabrica munição para que essa arma droga e munição chegue aquele espaço e ele possa desenvolver sua atividade sem sofrer o risco ou reduzindo a possibilidade de ter o seu território dominado por outro grupo criminoso do tráfico ou pelo grupo criminoso da milícia ele tem todo um aparato de segurança no seu entorno o capital humano envolvido nas atividades do tráfico aquele que rouba o carro para fazer a segurança do tráfico rouba o carro para fazer o transporte do veículo faz o aspecto da comunicação traz a mercadoria é imenso o capital humano envolvido com a milícia é imenso ora pergunta que se faz qual é a faixa etária desse grupo baixa a faixa etária até mesmo porque na faixa dos 20 anos estão presos ou mortos em sua maioria esse espaço a disputa territorial é decidida não por demanda judicial e se por demanda de bala por tiro então são os confrontos basta compararmos o índice de morte violenta na área metropolitana do Rio de Janeiro depois verificamos onde acontece vamos verificar que acontece nos mesmos locais o que prova isso foi o advento da UPP a UPP interrompeu esse processo porque com a ocupação policial não havia invasão do outro grupo traficante não havia invasão da milícia e não tinha operação policial porque a polícia já estava lá presente ora armas e munições mais pesadas migraram para outros espaços mas os seus negócios continuaram mesmo inclusive os negócios da milícia inclusive os negócios da milícia pois bem o que nós temos nisso um verdadeiro o artigo 170 da Constituição Federal que trata da ordem econômica e financeira do Estado nação ele é totalmente desenvolvido naquele espaço porém não pelo poder público quem exerce o papel do poder público é o dominador do território é ele quem permite a livre concorrência é ele quem dá as autorizações é ele que incentiva o trabalho a geração de trabalho e renda é ele que incentiva as inovações sociais e tecnológicas que acontecem naquele espaço e é ele que arrecada toda a contribuição inclusive com a utilização da propriedade privada com fins sociais e é interessante e muitas das vezes esses fins sociais eles são utilizados quer seja para uma associação que vai gerenciar a rede de trabalho renda a rede de alvarais e a rede também do fórum de decisões das demandas judiciais ali dentro que deveriam ser demandas judiciais como briga de família basta ver que quando chega uma OPP e toma conta dos passos o número de demanda de violência doméstica aumenta por quê? porque agora o fórum de encaminhamento para esse espaço não é mais daquele dominador de território porque quem domina o território é o Estado através da polícia então ele chega à polícia e então você aumenta esse número de demandas não que aumente os casos mas aumenta o número de registros ora então nós temos todo o artigo 170 da Constituição Federal desenvolvido num espaço que não vou nem chamar de Estado paralelo mas de um Estado concorrente de um domínio concorrente de um poder concorrente com o poder público isso é bem complicado porque todas as medidas adotadas até hoje para se quebrar essa violência que ali acontece são medidas de ocupação ou de operações policiais que em sua entrada gera o que? confronto porque a polícia não é bem recebida pelos criminosos não pela sociedade pacífica e ordeira daquele espaço que está sob o julgo do dominador quer seja ele tráfico milícia ou polícia é muito interessante e temos tentado o tempo todo resolver questões criminais com emprego de mais verba do erário para comprar vendados que são necessários para a proteção do policial equipamentos protetivos para a proteção do policial equipamentos de bélicos para que o policial possa progredir no terreno mas com isso o Estado não arrecada que a arrecada é aquele dominador paralelo e nós vivemos num problema crucial onde uma economia disruptiva e ilegal que ali acontece é a verdadeira fomentadora do crime e da violência bem acredito que a palavra do nosso querido Obirata Ângelo traz à luz uma uma reflexão nova eu estou nesse trabalho há algum tempo e confesso que não tinha ainda tido a oportunidade de ouvir uma pessoa com a experiência do Obirata Ângelo trazendo o que ele nos apresentou em seu depoimento o que que ele disse ele desloca o a questão da violência do seu aspecto da sua dimensão policial claramente não é com confronto que vai te dar conta do que hoje existe sobretudo em determinados territórios da cidade é é preciso repensar e encontrar um outro caminho o que que ele disse ele falou de território e que nesse território há um dono há um dono um território onde moram pessoas como a Rocinha por exemplo sem o habitante tem um dono e esse dono não é o Estado dentro da estrutura de organização pública brasileira você tem uma figura chamada Estado que é um ente jurídico de caráter permanente ele se faz corporificado ele tem uma configuração dada a partir da Constituição Federal de 88 e direitos complementares que dá legitimidade além de legalidade ao Estado para exercer controle fiscalização para autorizar o funcionamento de atividades econômicas ou não cobrar taxas impostos só que o Biratã Angelo diz o seguinte isso não vale dentro de certos territórios é como se lá se instalasse um Estado paralelo concorrente ao outro Estado um Estado que coabita com o Estado geral é como se a cidade de Janeiro tivesse um governo um Estado tanto o municipal quanto o próprio Estado estadual e o federal com suas leis seus aparatos suas expressões mas esse Estado não existe em determinados territórios os territórios sem donos vamos pegar o exemplo da nossa um livro lançado por um pesquisador jornalista em 2016 o dono do morro um homem com uma batalha fala disso com muita precisão e logo na apresentação do livro o cineasta e jornalista João Moreira sabe anota que a vida da cidade é a história de sua gente intelectuais e comerciantes de seus trabalhadores policiais e bandidos também diz o cineasta que nessas sociedades o bandido tem grande força simbólica é disso que é importante no caso específico da Rocinha há uma mudança dos anos de 1980 para cá dando lugar a personagem simbólica Denis Lulu e o Ney é um drama social escrito com drogas violência miséria corrupção glamour mediático medo e ausência da proteção social como disse o Biratano daquilo que compete ao Estado então é preciso entender isso se queremos avançar em qualquer solução bem nós vamos continuar a nossa conversa após um intervalo será tese até já continuo e participando está no ar novos rumos voltamos a apresentar novos rumos liga e participe coordenação e apresentação Edivaldo Roberto de Oliveira Olá internautas e ouvintes esta é uma edição do programa Novos Rumos no programa de hoje nós estamos refletindo e procurando conversar a partir do depoimento de o Biratano um especialista em segurança pública e políticas públicas de segurança e mestrando de direito econômico na Cânia do Mendes pesquisador estudioso que é para melhor entender o que acontece nos territórios marcados por violência o Biratano Ângelo trouxe uma luz para ampliar o nosso entendimento ele se refere aos donos dos territórios é como se nos territórios com esses donos organizações criminosas poderosas bem armadas ali se instalasse um estado concorrente ao estado oficial esse estado ele instala leis instituições regula diz o que pode o que não pode faz justiça ele pune aquele que se contraria algumas regras por ele estabelecidas eu estava mencionando o caso Rossini me referi aos anos de 1980 aos dias de hoje e antes como é que era a droga mais comum na Rossini antes de 1980 era a maconha a cocaína consumida pelos mais abastados era então uma raridade pode-se registrar que a maconha foi um traço vivido nas favelas por vários anos sem gerar controvérsia mal se percebeu o tráfico com os moradores a menos que a TVS a se comprar um baseado ocasional a maconha era uma mera atividade secundária de dois homens que controlavam os dois setores da Rossini atividade muitíssima lucrativa do jogo do bicho um morava no alto do morro outro na parte de baixo essa rivalidade entre as duas áreas se manteve são palavras de Glenn em seu livro o dono do morro já citado no primeiro bloco o dono do morro o homem e a batalha pelo rio da companhia de letras dois mil e três coisa ainda com base nesse livro o dono do morro nós podemos fazer um registro de como as coisas passaram a acontecer como mudou o cotidiano da Rossini nesses trinta últimos anos a partir de 1960 diz lá nós podemos assim dizer com base no livro o dono do morro tínhamos três personagens protagonistas nesses trinta anos Denis Lulu e o NEM Antônio Francisco Bonfim Lopes que encontra se preso da leitura do livro pode-se inferir que os três supracitados guardados desde as diferenças a partir de certo dinamismo empresarial montaram uma estrutura administrativa que ainda permanece na rocinha um negócio que responde por 60% do consumo de cocaína no Rio de Janeiro é uma organização que se caracteriza em uma linha de poder poder hierarquizado que tem o seguinte desenho segundo o Plane em seu livro os gerentes respondem pelos sub-bairros são 14 na rocinha comandam a entrega das drogas no ponto de venda e recolhem o dinheiro do final do túnel e dão conta aos sub-cheques ou diretamente ao seu fundo sub-gerentes responsáveis pela rotina em geral de apenas um ponto de venda os de empregadores o centro de indulação e processamento da droga e os olheiros que são os empregados de nível mais baixo muitos são de menos com menos de 10 anos de idade diz o Blaine que esse é o livro que esse negócio essa empresa criminosa empregava em torno de 200 a 300 pessoas inclusive os pontos de venda e o próprio dono do morro segundo a palavra do Biratangelo contavam com seus soldados quase sempre em bandos de jovens armados dá para entender então o que o o Biratangelo trouxe é uma ordem econômica que não é aquela do artigo 170 da Constituição é uma ordem concorrente econômica concorrente instalada pelo dono do morro e e aí o Biratangelo fala em algumas atividades descritas no artigo 170 que de uma forma concorrente é e com é com certas características repetem lá eles exercem a a regulação do negócio ele diz o que pode e o que não pode fazer estabelece preço é controla concorrência controla com força etc etc e aí diz o Blaine no seu livro na página de 23 nem aprenderam o ofício com o Lulu e nunca esqueceu a estratégia de negócio de dia Lulu você é uma empresa você tem empregado tem fornecedor você tem que atender a família de Trimó e a família de quem vai preso né como diz o Biratangelo até uma função social de presidente e proteção social né então veja é muito importante que ele trouxe porque quem está de fora não consegue compreender como é que de fato isso funciona e daí há dificuldade para desmontar isso né é uma é um negócio é uma empresa é na qual você tem muitos recursos financeiros alocados né então quando nós vemos os adolescentes morrendo né nos confrontos ou em balas perdidas ou porque se envolveram ou porque são somente moradores né nós quisemos pensar o que fazer com esse domínio do território com o dono do mundo o outro fenômeno é social acontece você tem alterada você tem alterado o cotidiano das pessoas né as pessoas se sentem constrangidas sem espaço limitadas porque há uma constante vigilância que o dono do novo exerce para poder manter o seu negócio altera a dimensão societária esse modelo de governança é que se entranhou e está no cotidiano comunitário dessas comunidades muda tudo não é altera o padrão de vida as relações e aí quem é lá criado quem lá nasce e lá cresce se torna de um jovem ele vai construindo sua identidade seus valores nesse território não é que não é um outro território é como se houvesse duas lógicas de societária duas lógicas de sociabilidade o que é certo o que é errado não é quem está lá tenta sobreviver dentro daquela lógica mesmo aquele que não se envolve com um negócio criminoso tem a sua vida muito marcada é limitada por tudo isso e ele tem que aprender a sobreviver a fazer silêncio a fingir que não vê se acostumar com a banalidade do mal como eu tenho ouvido com frequência de moradores não é e como é que você vai lidar sobretudo com esse adolescente ou com essa criança que está se tornando adolescente que está formando sua identidade lá nós sabemos que além dessa liga nessa sociabilidade primária da vizinhança há toda uma importância na formação da identidade dos valores de crianças e jovens eu lembro de mim morador de uma rua de Irajá no subúrbio do Rio brincando na rua eu ainda podia brincar né todos nós se a bola caia na casa do vizinho e a gente pulava a cerca para ir pegar até por gozação animação o vizinho vinha e dava uma bronca né ou não pode então além dos limites que se podia ir aprendendo em família também tinha com a vizinhança eu também tinha um certo eu e meus amigos um certo controle da vizinhança o que pode o que não pode ou então alguém dizia olha encontrei um fulano se referindo ao filho de alguém olha ele estava com o uniforme da escola fazendo isso em horário escolar isso muda completamente essa sociabilidade de vizinhança ela é ela é ela tem até porque os espaços da rua do lazer não existem quando existe é um precário ou marcado pelo medo pela insegurança então como fazer isso como é que você consegue então você tem um negócio que é negócio com todo um regramento próprio de lá que interfere na vida das pessoas todas elas e como é que um outro estado dito oficial interfere nisso não pode ser apenas com a ação policial na fala do Birata Ângelo ele deu conta de que falta política pública até quando a UPP entrou só entrou a presença do estado era a política e o mais como é que você contribui para aquela vida social que lá ocorre a cultura os valores tenta abrir janelas de oportunidades para quem lá mora além de tudo esse dono do morro ele ele é uma figura forte simbólica vejamos o que o Glenn diz no seu livro por exemplo quando havia um bar lá na Rocinha diz o Glenn no seu livro o NEM ia montado numa pequena moto entre dois grupos entre dois de grupos de soldados de sua segurança pessoal ele ia com a grande corrente de ouro uma plaqueta com a palavra mestre e um ouro branco e era saudado quando chegava com o REC em sua homenagem mas imagine essa figura simbólica o que que ela representa para o jovem né o que que ela significa para esse adolescente às vezes é o único exemplo que ele tem de sucesso e aquele negócio é um negócio que ele tem de imediato para ganhar dinheiro para poder usar um tênis uma roupa veja que ela não é uma questão simples a resolver certamente vou repetir não é com confronto não é com aparato militar não é com atirador de elite num helicóptero ou mesmo é é adentrando lá com é fortaleza para é fazer esse ataque não é as mortes virão continuar de militares dos policiais de moradores dos bandidos enfim o prejuízo é geral então há que se pensar noutra solução né a doutrina espírita já desde o Zé de Kardec falava numa revolução da educação né pode ser a longo prazo mas é preciso criar alternativas culturais educacionais abrir a escola ampliar a possibilidade de crianças e adolescentes alcançar a escola é como direito e aí começar a construir outros valores outro outro entendimento agora pra isso a sociedade muda o seu olhar a Constituição Federal de Oficial citada no seu artigo 27 diz que cuidar de criança e adolescente não é só uma responsabilidade da família é também da comunidade é também da sociedade e do Estado lembrando um provérbio africano cuidar de uma criança é uma tarefa e missão de toda a aldeia não é só da família daquela criança enquanto a gente não perceber a nossa responsabilidade social com crianças e jovens estão sobrevivendo em territórios marcado por temas violentos talvez vamos ficar enxugando o gelo chorando mortes perdas de vidas perdas de patrimônio eu acho que é preciso pensar em outra lógica ainda esses dias a mídia trouxe a prisão dos dois mafiosos italianos numa operação que todo mundo elogiou que foi uma operação de inteligência não de confronto né os policiais da Polícia Federal passaram um tempo estudando usando recursos tecnológicos para identificar onde se localizavam aqueles dois criminosos eles eram responsáveis por 40% do tráfico das drogas do Brasil para a Europa então veja é pensar a como quebrar essa economia essa ordem econômica instalada aí precisa realmente de inteligência de estudos que hoje há tecnologia suficiente para isso não é e ao lado disso investir com urgência nessas crianças e adolescentes você como eu já ouviu falar pode acompanhar pela televisão médicos sem fronteira são médicos que vão para o fronte onde está as maiores epidemias às vezes a própria vida em risco onde há guerras abandonos a gente precisa de médicos sem fronteira de pessoas sem fronteiras dedicadas a assistentes sociais psicólogos professores educadores que queiram fazer esse trabalho digo isso porque eu estou coordenando um projeto junto ao conselho municipal de adolescente chamado projeto de vida numa parceria com o tribunal do estudo e dá para perceber no trabalho feito com 14 adolescentes que é possível nós estabelecemos laços de confiança de escuta de acolhimento e esses adolescentes começaram a estabelecer conosco uma outra relação e se sentir acolhidos não condenados não criticados não julgados uma compreensão sobre suas histórias sobre suas perdas sobre até seus erros e a partir dessa relação estabelecida abrir oportunidades garantindo a frequência na escola e o sucesso escolar mas também ampliando o horizonte para que ele se aproxime da cidade que ele não conhece não frequenta ampliar cultura contato com outras experiências outros valores e também a possibilidade de acesso ao mundo do trabalho hoje muito difícil são 3 milhões de brasileiros desempregados e há um caminho forte para a informalidade para todo mundo mas no meio de tudo isso há que se pensar em saídas e alternativas eu sei que eu lembrar o nosso querido Edson de Sousa Betinho quando olhando a cidade da janela do seu apartamento em Botafogo era noite uma noite estrelada uma lua que passeava nas águas na Baía de Guanabara ele dizia a cidade dorme a cidade continua dormindo a irresponsabilidade social a indiferença pensando em soluções mágicas pelo caminho da violência do confronto e o Betinho lançou uma campanha não foi só a campanha da cidadania contra a fome pela vida ele também patrocinou experiências bem-sucedidas de trabalho com crianças o nome da campanha era a campanha para a cidadania contra a fome e a fome não é só de comida a fome é de solidariedade é de respeito é de educação é de saúde lazer cultura cidadania pela vida qual é o maior valor da vida no livro dos espíritos está perguntado qual é o primeiro direito tem o direito de viver a ninguém exame o direito de atentar contra a vida de ninguém ou até mesmo ficar na indiferença onde a vida do outro reverência à vida essa era a mensagem de Jesus todos estamos convidados para essa grande cruzada cada um de nós pode fazer um tanto na sua instituição religiosa na sua comunidade dentro do seu prédio às vezes é uma palavra às vezes é um sorriso às vezes é um aperto de mão é um olá como vai é uma atenção mas enfim é usar o que dizer de Menezes através de Valde Franco denomina tecnologia da ternura do respeito ao outro essa é a noção caridade não é um discurso a caridade é uma virtude eminente e relacional o amor ou a caridade é inato eu só amo em ação com o outro quando eu cuido do outro me responsabilizo pelo outro quando eu tendo de alguma forma algo fazer por ele dentro das minhas possibilidades essa é a mensagem do programa Novos Rumos nesta tarde vamos pensar nisso vamos conversar sobre isso esse programa é reprisado você pode voltar a ouvir conversa em casa conversa na escola conversa no centro espírita para derrubar preconceitos visões equivocadas bandido bom é bandido morto de que o caminho para combater a violência é a violência lembrando a figura de Jesus doce e suave quando de maneira amorosa mas honesta disse a Pedro guarda tua espada guarda tua espada de quem a usa com a pretensão de se defender ainda que Jesus do país tenha direito poderá por ela perecer morrer então o caminho não é esse não é mais armas não é violência é pensar de maneira mais ampla para buscar soluções e apoiar ações positivas na linha da ternura na linha do direito que respeitam outros e cada um de nós tem algo a fazer era isso que o programa Novos Jumos gostaria de trazer nessa tarde convidando a todos nós para uma profunda reflexão a partir do depoimento de um especialista como o Viratã Ângelo que nos fez pensar e vai nos continuar propondo uma maior reflexão precisamos de uma dimensão societária da vida uma vida em comum que desenvolva construções positivas culturais políticas sociais de vizinhança é o que precisamos o programa Novos Lumes assim entende que está cumprindo o seu papel e é por isso que esse programa existe contando com apoio do Clube da Fraternidade queremos aqui agradecer a todos que são mantenedores do Clube da Fraternidade que permitem que programas como Novos Lumes continuem a ir ao ar na nossa querida emissora Rádio Rio de Janeiro até uma próxima oportunidade a Rádio Rio de Janeiro apresentou Novos Rumos Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro